Os estudantes da Escola Municipal 7 de Setembro de Coronel Vivida receberam a visita da equipe da Prefeitura liderada pelo prefeito Anderson Barreto na tarde da segunda-feira. O prefeito veio oficializar a entrega de material como uniformes, material didático do sistema marista e outra novidade, tablets, especialmente para estudantes do quinto ano. O início das aulas agora em 2022 também foi marcada com um novo mobiliário, como carteiras e cadeiras em sala de aula, nos refeitórios e material para a cozinha como mesa de inox, geladeiras e até máquina de lavar. Os investimentos ultrapassam os R$ 2,2 milhões, dinheiro que veio do governo federal, de várias rúbricas voltadas à educação e dos cofres municipais. Nós entendemos que a tecnologia aliada a um bom sistema de ensino vai fazer com que o nosso ensino público municipal atinja um nível de excelência. A gente trouxe com a intenção de proporcionar também para os alunos da rede pública a mesma qualidade de ensino da rede particular e também para os professores, o material que tem apoio pedagógico com formação para os professores e que esteja aí apoiando eles no dia a dia em sala de aula. Os tablets são um avanço significativo para a rede municipal. Proporcionar novos conhecimentos para as crianças. A tecnologia está inserida em toda a sociedade e a gente pretende também inserir nas nossas escolas, agora com os tablets e possivelmente com a implantação de robótica nas nossas oficinas. Você acha que vai melhorar isso tudo agora com o tablet? Muito. O que vai melhorar? Vai melhorar para estudar, também para fazer contas, vai melhorar para tudo. Os uniformes e os materiais didáticos vão beneficiar todos os alunos da rede municipal de ensino de Coronel Vivida. Dez escolas municipais, sete delas na cidade e três no interior e mais cinco semês, centros de educação infantil. Para as escolas, a chegada dos novos materiais, tanto de estrutura como didáticos, faz a diferença na produção de conhecimento e aprendizado. Isso só vem a melhorar aquilo que a gente já tinha, assim, a segurar a qualidade, tanto do material impresso quanto aquilo que eles vão estar exercendo no dia a dia. Nós planejamos muito bem a educação municipal no primeiro ano do governo e agora a gente começa a executar as ações que a gente sabe que serão preponderantes para melhorar sempre a qualidade do ensino público. Obrigado. Obrigado.